É uma data muito especial, especialmente por uma pessoa que nós amamos que já não está connosco, que é o Bruno. Amor, 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 amor. E vamos estar a um concerto dedicado a ele. Eu não sei o concerto. Não é fácil, não é fácil. Olhem, não encontram as ósicas tudo. Eu tenho que ficar sem ósicas tudo. Essa é a chance, essa merda. Fruzinho. Olá para o GP. Monitores aqui. Partido. Tudo alto. Tem que subir ao pau. O pessoal dos ovos tem que subir ao pau. Tem que subir ao pau. Panas regressos. Tem que subir o più gancho po wasso. É isso aí com o gol. Wow. Boa noite, boa noite. Malté, ei! 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 Malté, ei!